Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui, novos tempos para o canal Mundo Numismática, estamos ao vivo no encontro de Numismática e olha o que eu encontrei numa mesa aqui para vender, olha só, está recém iniciando, então está levantando devagarzinha, as mesas estão sendo montadas, mas aqui na mesa do Emerson Meneghete, olha aí, olha o que eu encontrei, olha aqui meu povo, minha polva, olha o que eu encontrei, olha o que eu encontrei, tem muita coisa rara, mas eu encontrei uma raríssima aqui pessoal, raríssima, top das galáxias, olha aqui, quer ver gente, olha só, observa isso aqui, olha só, mamama, olha ali, olha ali, para não dizer que é duas moedas, olha ali, a mais procurada de todos os erros pessoal, aqui ó, olha que top ó, 25 centavos com o anverso de 50 centavos, isso aqui é raro, é top, no meio de todas aqui, é uma das mais raras pessoal, olha aí, você que tem interesse sem adquirir essa moedinha aqui, você chama aí que eu vou passar o contato do Emerson para você estar adquirindo essa moedinha aqui, quer ver? Eu vou mostrar o valor, eu não vou cobrar um real para vender para ele, para ajudar a vender, eu vou mostrar o valor que está aqui, Quanto é que ela está Emerson? 3,5 mil, 3,5 mil, 3,5 mil, eu não quero um real, tá? Quem tiver interesse, me chama que eu passo o telefone do Emerson, entre em contato, tá? 3,5 mil o valor que ele quer, tá? Tá aqui, olha aí, que show, top, Muito bacana, fica aqui então, o registro, tem muita coisa legal, depois eu vou voltar aqui com as moedinhas, top, 3,5 mil então, você pode botar na sua coleção, eu não quero um real, tá pessoal? Eu quero só ajudar o Emerson a vender, cara, olha aí o evento, quem quiser participar, vou lançar o vídeo agora, vou mostrar sábado aqui, hoje é sexta, vamos botar aqui até às 6 da tarde, e amanhã, sábado estaremos aqui, dia 2 da manhã, dia 1º estaremos até às 6, dia 2 estaremos até às 9 às 6 também, estão todos convidados, Deus abençoe a todos, viu? Deixa eu mostrar minha mesa para vocês aqui, pessoal, no vídeo, Olha que bacana, olha que sensacional, vamos filmar a Jôs aqui, né? Aqui é a mesa do Belé, quem quiser chegar aí, essa aqui é a esposa do Belé, a Jô, nessa mesa aqui só a mulher não estava vendo, o resto, nós vendemos tudo que tiver na frente, top, pessoal, a mesa do Belé, muito sachê, muita moeda, olha aí a mesinha do Belé, é nóis, tem catálogo, olha o que eu comprei aqui, pessoal, estou revendendo aqui, olha que lindo isso aqui, top, moeda certificada aí, eita, é nóis, queiroz, chega mais, pessoal.